Música 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 E boa viagem, 15 para as 5 da manhã Música 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 Coisas que só o caiaqueiro vê Tchou Música 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 Pô, olha isso! Olha isso! Se ainda tiver peixe, hein? Vamo que vamo! Vamo! Boa viagem e mais um dia! Nossa, sai alguma coisa legal! Hoje entrando pelo lado certo! Não arriscar a toa não, que ali cadê a estrada? Viu? Ui! Espetáculo, né? Puta que pariu! Que espetáculo, cara! É, já tá uma galerinha, né? Gente pra caramba, já! Já tirou um rapazinho, né? Cozinha! Ui, caramba! Vai embora! Feio da manhã! Olha só! Já, podia pular de novo! Tchau, tchau! Tchau! Pronto! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.